Olá, bom dia. Falamos diretamente da cidade de Campinas, interior de São Paulo, mais precisamente do laboratório Sirius, o mais novo acelerador de partículas brasileiro que será inaugurado daqui a pouco, logo mais às 10 horas da manhã, pelo presidente da República, Michel Temer. Também são esperadas as presenças do ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, e também do ministro da Educação, Rocieli Soares. O Sirius é um laboratório de luz sincronton, um acelerador de partículas que tem esse nome complicado, mas que na prática é como se fosse um grande microscópio. Graças a esse equipamento, os cientistas poderão observar o comportamento de materiais e substâncias em nível atômico, ou seja, analisar como os átomos se comportam e, a partir daí, abrir uma grande gama de pesquisa para o desenvolvimento de novos materiais que podem impactar diretamente a vida de todos os cidadãos brasileiros. São esperadas inovações nas áreas da medicina, agricultura e toda a indústria. O sincronton, o laboratório de luz sincronton, o Sirius, é o mais novo laboratório brasileiro e que coloca o país ao lado de nações desenvolvidas, abrindo, inclusive, a possibilidade de ampliação de cooperação internacional com outros países que têm interesse em buscar esse tipo de conhecimento aqui no Brasil. Você acompanha a inauguração do Sirius logo mais às 10 horas da manhã aqui pela NBR. De Campinas, Ricardo Ferraz.